Oi gente, tudo bom? Eu espero muito que sim. Bom, hoje eu vou tá fazendo pros bebês, gente, pra janta, agora são de janta, já deve ser, deixa eu ver, deve ser umas 6, quase 7 horas já. Eu fui no mercadinho, gente, rapidinho, enquanto ele ainda tá aberto, bem rapidinho mesmo, porque eu feguei umas coisas, é, que eu queria fazer um macarrão com sardinha, tá, que as coisinhas que eu trouxe no mercadinho. E eu não tinha alguns ingredientes em casa, então eu fui, aí eu trouxe algumas coisinhas, que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu deixei os bebês aqui com a dona Rebeca, que é uma vizinha, ela cuidou um pouquinho, deu uma olhadinha neles, enquanto eu fui lá rapidinho pra comprar essas coisinhas. Eu trouxe essas sardinhas aqui, gente, vem 12 sardinhas aqui dentro, é, pra mim fazer o macarrão com sardinha, né, e é isso, eu vou deixar aqui, pra poder depois eu usar, né, e também comprei esse contra filé, gente, picadinho, ele, tavam falando que ele é muito bom, jogou novo lá no mercadinho, então eu comprei também pra tá fazendo, é dessa marca aqui, tudo de bom, e eu gostei bastante. Gente, então, comprei pra tá fazendo aí outra hora pros bebês. Aí eu aproveitei, gente, que eu tava lá, né, aí eu também passei na padaria e comprei mortadela, tá, pra amanhã, pro café da manhã, então tá aqui, e aí também, calma que tá difícil de pegar, e aí eu também trouxe massa de tomate, né, pra tá fazendo o nosso macarrão, e aí aqui tá o troco, e aqui tá a carteira que eu levei, né, então isso aqui eu não vou usar mais, e agora eu vou lá ver como que tá, como que estão os bebês, né, quando eu saí, a minha eleitora tava dormindo, e a Sofia tá acordada e o João Vitor também, vou lá ver como eles estão. Olha só, João Vitor, eu não acredito nisso, você tá dormindo ainda, João Vitor. Ah, não, mamãe, eu já não quero sair daqui, eu não quero tomar banho. Gente, vocês acreditam que até agora tá de noite, muito de noite, ó, e o João Vitor ainda não tomou banho, gente, já vai dar sete horas, já o João Vitor ainda não tomou banho, a Sofia tomou banho, ó, dá aí pro pessoal, Sofia. Oi, gente. Bom, e ele ainda não tomou banho, dá nem pra você se apresentar pro pessoal assim, João Vitor. Ai, mamãe, eu não quero tomar banho de jeito nenhum, eu não vou sair daqui, não vou. Meu Deus, e olha, gente, a minha eleitora tá aqui deitadinha, ela acordou, mas tá aqui deitadinha, gente, que aqui na minha cidade tá meio frio, né, então estamos deitadinhas, a minha eleitora tá enroladinha na coberta, e que bom que você já tomou banho, né, Sofia? Eu dei banho na Sofia antes de sair, gente, o João Vitor estava dormindo, eu chamei ele pra poder, quando eu chegasse assim, eu chegasse dar banho nele, mas ele ainda está deitado, né, João Vitor? Ah, mamãe, daqui eu não vou sair. Ah, mas você vai, você vai sim, vamos ver se não vai. Então, agora eu vou dar banho no João Vitor e depois a mamãe vai começar a fazer a jantinha, tá bom? Tá bom, mamãe, tô muito ansiosa pra jantinha. É, filha, é uma coisa que vocês nunca comeram, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Hum, ai, ai, que selai, vem coisa boa por aí. Vem mesmo, e agora sim, João Vitor, vamos lá tomar banho, você vai ficar muito tarde, vai esfriar mais, você vai ficar aí sem banho, hein? Ai, eu prefiro ficar sem banho mesmo do que aí tomar banho, ai, passa a friagem. Passa a friagem, João Vitor, a sua filha tomou banho agora, tá bem quentinha, não tá, filha? Tô, João Vitor, é melhor você tomar banho logo. Ai, tá bom, eu vou, eu vou. Hum, ai, tô levantando já, meu Deus, porque eu não posso nem zumbi. Claro que não, né, João Vitor, já é sete horas. Vem, filho, vamos. Vamos. Ai, pronto, filho, senta aí, você não tá melhor agora? É, até que eu tô, mamãe, até que não foi tão ruim assim, né? É, filho, agora você tá quentinho, com essa roupinha quentinha, meinha, né? É, mamãe. Agora vocês ficam aí brincando com o portadinho enquanto mamãe tá fazendo a jantinha? Sim, mamãe. Então tá bom, hein, com o portadinho. E fiquem em olho da Maria, tá? Tá bom. Então, gente, aqui na cozinha, né, aqui no fogãozinho tem esse aqui que sobrou do almoço, que é arroz, que eu não estou conseguindo abrir. Aí, consegui. É arroz, ó. E também tem feijão aqui. Então, já que eu não vou fazer isso, né, porque macarrão com sardinha é só o macarrão mesmo com a sardinha. Então eu vou colocar essas panelinhas em outro lugar. Bom, eu vou pegar essa panelinha laranja aqui, que eu acho que é ela mesma que eu vou usar pra fazer o nosso macarrão, né? Vou colocá-la aqui. E a nossa sardinha tá aqui, ó. Pegar a sardinha. Esse aqui daqui a pouco eu vou levar lá pra geladeira. Esse daqui também. Esse aqui eu vou usar. Esses dois aqui, então, eu vou usar agora aqui na cozinha. Vou colocar aqui em cima mesmo, não tem problema. Prontinho. Aí agora aqui eu vou cozinhar o nosso macarrão. E eu vou precisar de outro panelinho também pra fazer o molho, mas eu vou pegar uma panelinha menor. Aqui eu vou pegar essa panelinha que é menorzinha, que vai dar direitinho pro molho. Agora que eu peguei já a panelinha, eu vou tá pegando aqui o macarrão que tá aqui dentro. E levando lá. Prontinho. Agora é só a gente começar a fazer, tá? E, bom, pra fazer esse macarrão, a gente vai tá colocando aqui na nossa panelinha água. Pra gente colocar o nosso macarrão pra cozinhar, né? Então, eu vou pegar aqui a água. Opa. Um canelãozinho. Tá voando. Deixa eu ver. Acho que foi até água demais, né? Aí é só a gente colocar a água aqui. Assim tá bom. Aí a gente liga o fogo pra essa água esquentar um pouquinho, pra depois a gente colocar o óleo. E depois a gente acrescenta o nosso macarrão que tá aqui dentro. Ó, o macarrão tá aqui dentro. Depois é só a gente colocar. Gente, só pra fazer esse macarrãozinho, eu usei essa linha aqui de fazer tricô, aquela mais grossinha. E fui cortando com a tesoura em pedaços que eu quero o tamanho do macarrão. Então, se você fazer isso, cortar em pedaços que você quer o seu macarrão. E brincar. Dá pra fazer miojo, macarrão. Foi assim que eu fiz, tá? Pra se vocês quiserem fazer aí pra vocês brincarem. Bom, gente. Agora a água que já tá fervendo, a gente vai colocar o óleo. Pronto. Só um pouquinho de óleo. Tá bom. Agora a gente vai acrescentar o nosso macarrão, que tá aqui, ó. Eu vou conjugar tudo. Essa quantidade mesmo que eu peguei pra gente usar. Aí vou pegar aqui o garfo, que tem que ficar mexendo pra ele não embolar, né, gente? Vai mexendo. Até daqui a pouco ele cozinhar, que não demora muito, não. Então, enquanto isso aqui vai acontecendo, a gente vai esperar só um pouquinho, gente. Tá? Pra começar a fazer o molho. Então vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, mexe, 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 mexe. Bom, gente. Agora aqui que eu já mexi bastante o macarrão, que ele já deu uma cozinhada. Eu vou aumentar um pouco mais o fogo pra cozinhar mais rápido, tá? E aqui nessa panelinha, né, que eu vou tá fazendo o nosso molho. Eu vou colocar, gente, só um pouquinho mesmo de óleo, tá? Só um pouquinho. Assim tá bom. Aí eu vou tá colocando aqui o alho, tá? E então vou tá acrescentando o alho. Eu acho que dá pra colocar desse mesmo, deixa eu ver. Não, não tá caindo, gente. Gente, esse alho, gente, que já tá, que eu já, já soquei, né, tudo. Só a gente deixar ele dar uma fritadinha, bem de levinho aqui no óleo, tá? Bem de levinho mesmo. Ali. Aí pronto. Enquanto, gente, o nosso alho tá lá dando uma fritadinha, vai pegar o escorredor de macarrão que a gente vai precisar daqui a pouco. Agora o alho já tá bom, a gente vai colocar a massa de tomate, tá bom? Vou abrir aqui. Pronto, vou tá colocando aqui a massa de tomate. Calma que eu não estou conseguindo pegar. Prontinho. Essa massa de tomate, ela vem meio... Como eu posso dizer, ela não vem bem líquida, sabe? E aí se precisar, só colocar um pouquinho de água. A gente vai mexer, mexer. Acho que eu vou colocar um pouquinho de água só. Tá bom, sim. E agora a gente vai mexer um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Agora que eu já mexi, ó, vou tá abrindo aqui a sardinha. Opa, tô vendo que abre aqui, ó. Tô abrindo do lado errado. Olha, gente, sardinhas. Vem muitas. Nessas eu vou usar todas. Então eu vou pegar já aqui, que minha mão tá limpa. Eu vou ter que dar uma picadinha nelas, né? Porque não vai dar pra eu botar elas inteiras assim. Eu acho que eu vou picar essas três. Pra tá colocando aqui. Aí depois que eu picar elas, parti e eu volto. Gente, pra fazer as sardinhas eu usei papelão, tá? E aí eu fui cortando em tirinhas e aí você... e pronto. E eu coloquei naquele potinho. Escrevi sardinhas e ficou bem legal. Ficou muito parecido. E a massa de tomate eu usei lã vermelha. Piquei em vários pedacinhos. Coloquei um pouquinho de água pra ela ficar daquela forma molhadinha. E pronto. Ficou bem legal, tá? Já piquei uma. Agora eu vou picar mais. Pedacinhos pequenos. Pronto, gente, ó. Piquei aqui toda... Né? A sardinha. Agora eu vou jogar aqui na panelinha. Ai, ai, ai. Pronto. Agora que eu já coloquei aqui é só a gente mexe. Dar uma mexidinha. Tá, gente? Dar uma mexidinha bem. E esperar ela esquentar um pouquinho. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Pronto. E, gente, o nosso macarro já tá pronto pra poder jogar aqui no nosso coador. Só vou liberar espaço aqui na cozinha. Espaço liberado. Agora é só colocar o coador aqui. Tirar o garfinho. E colocar... Jogar o macarrão, né? Eu espero que caia tudo aqui dentro do coador. Opa. Pronto. Gente, caiu tudo dentro do coador. Que bom. Agora a gente vai voltar ele pra panela pra finalizar, né? Deixar a água mais escorrer aqui. Prontinho. A água escorreu bem. Agora deixa eu colocar aqui. Pegar o garfinho novamente. Dar uma mexidinha. Agora que a gente já mexeu bem, é só colocar aqui. Isso aqui também já ferveu já um pouquinho. Só acrescentar aqui a nossa sardinha. Hum, gente. Tá com cheiro ótimo, viu? Tá com uma cara ótima também. Opa. Misturei, gente. Ficou assim, tá? Agora já pode desligar aqui o fogo. Do macarrão, já tá desligado. E agora eu vou fazer o suco. A água pro suco tá aqui, gente, ó. Tá geladinha. Aí eu vou tá pegando aqui o pacotinho. Vou tá jogando. Só não é que tá difícil. Prontinho. Agora deixa eu jogar. Ficou tudo. E aí, esse suco é de acerola com laranja. É muito bom. Eu espero muito que eles gostem. Vamos mexer. Agora é só eu vou botar açúcar que tá aqui. Pronto. Agora eu vou colocar aqui açúcar. Mais um pouquinho. Gente, porque ele vem adoçado, mas nem tanto, sabe? Como eu coloquei só um pouquinho, tava ainda... Não tava com o frio doce. Prontinho. Bom, gente, agora é só botar na mesa. Colocar o macarrão. Botei a mesinha aqui, gente, pra ficar melhor, tá? Tem que tirar essas coisinhas daqui. O suco. Tem que também tirar essas xícarazinhas, né? Opa, desculpa. Que nós não vamos estar usando. Os pratinhos, né, gente? Que não pode faltar. Aqui o do João Vitor, da Sofia. E ali eu bebi o conforto da Maria Vitória, tá, gente? Ela costuma comer nele porque só tem duas cadeirinhas. Gente, a Maria Vitória, ela costuma comer aqui, ó. Porque nesse pratinho que é mais fundinho, porque é melhor pra ela pra não entornar, sabe? Porque esses pratinhos aqui são muito pequenos e rasos. Então eu acho que não vai dar. Olha que mesa bonita. Agora é só chamar eles. Podem vir, crianças! Já estão todos aqui, gente. Agora é só comer. Ô, mamãe, que coisa que é essa, hein? Tem um macarrão e tem umas coisas para esse peixe. É macarrão com sardinha. Filho, vocês vão gostar bastante. Hum, só quero chover, hein? E tem suco de acerola com laranja que eu espero muito que vocês gostem. Vou pegar pra você. Hum! Hum, é gostoso, muito gostoso. Vou botar o suquinho. Opa! Hum, que gostoso! Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!